Olá, meus amigos do seu, do meu, do nosso canal Tio Pedro. E hoje, para você que está pulando de paraquedas aqui, caindo de paraquedas nesse momento aqui, este canal é o Tio Pedro e este quadro é o Tempo da TV, segunda edição, sexta-feira, onde a gente fala da carreira de alguns atores, né? E hoje eu quero falar da carreira de uma atriz que começou lá nos anos 70, né? Que é a atriz Katia D'Angelo, né? Que trabalhou em muitas produções, inclusive Pecado Rasgado, né? Anjo Mal, Espigão, bom, vocês vão saber dos trabalhos que ela fez já já, viu? Então, hoje nós vamos falar dessa atriz que já está bem sumida da televisão, né? É uma atriz que engrenou muitos sucessos e fez alguns filmes também. Então, vamos lá, vou mostrar aqui alguns trabalhos que ela fez, beleza? Vamos lá. Bem, gente, vamos começar pela sua data de nascimento, né? Dia 20... não, dia 12 de dezembro de 1951. Ela está atualmente com 68 anos, né? Rio de Janeiro. Vamos mostrar agora os trabalhos que ela fez, viu? Repetindo para vocês, aqui a data de nascimento, dia 12 de dezembro de 1951. Atualmente com 68 anos, Rio de Janeiro, aonde nela nasceu. Vamos lá. Vamos aos trabalhos. Antes de falar os trabalhos dela aqui, gente, eu estava olhando uma curiosidade aqui. Ela trabalhou como instrumentadora cirúrgica, viu? Antes de iniciar a carreira. Bem, gente, vamos a alguns trabalhos aqui de Katia D'Angelo. Em 1974, a novela O Espigão, né? O Espigão. Estudante. Ela fez a Estudante na novela... é, é. Trabalhou na novela O Espigão. E, abaixo, 74 ainda, a novela Super Manuela, onde ela fez uma Estudante, né? Em 1975, Escalada, né? Onde ela fez a Vivian. Em 1976, Anjo Mal, onde ela fez a Toninha, né? Em 1976 ainda, ela fez Chico Anísio, né? Fez o programa de Chico Anísio também, né? E, em 1977, ela fez Despedidas de Casado, né? Ela fez a Ana Isabel. Aliás, essa novela tem uma curiosidade, né? Que eu já contei aqui pra vocês uma vez, dessa novela. Que essa novela não foi ao ar, né? Foi vetada no primeiro capítulo por conta da... Até foi da censura, né? Considerar a novela por conta da... Tratava sobre desquite, essas coisas. Então, a novela foi vetada. E o elenco foi reaproveitado pra novela Nina. Ela foi pra novela Nina. Daqui a pouco eu vou dar o nome dela aqui em Nina, com certeza. Ó, aqui, ó. 77, Nina. Ela fez a Maria Clara, né? Trocou o nome dela, né? Na novela Nina, porque ela trabalhou em Nina. Em 1978, Pecado Rasgado, onde ela fez a Beatriz. Em 1979, ela fez... Carga Pesada, né? Dequinha. Ela fez a Dequinha. Adeus, Dequinha. Foi um episódio de Carga Pesada. Em 1980, ela fez as Três Marias, onde ela fez a Tereza. Em 1980 ainda, ela fez... O Bem-Amado. Ela fez o Bem-Amado também, participação do Bem-Amado. Em 1981, ela fez O Amor é Nosso. Onde ela fez a Malvada Sandra, né? Ela era ruim, né? Nossa. Ainda em 1981, ela fez Caso Verdade, Laura. Ah, esse Caso Verdade foi muito bom. A Última Gota. Eu me lembro muito desse Caso Verdade. A Última Gota. Ainda em 1982, ela fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Onde ela fez, ó. Aqui ela fez o episódio. Deixa eu ver o episódio que ela fez aqui. Ela fez o episódio... Ali Babá e o Coimbra de Ladrões. Ah, inclusive ela fez a Xerazade, né? Em 1985, ela fez Uma Esperança no Ar. Onde ela fez a vitória. Ainda em 1985, né? Ela fez Teletema, né? Deixa eu ver o episódio que foi Teletema aqui. Episódio Quem Fica em Casa. Quem Fica em Casa. Aí tem aqui, ó. Eu acho engraçado. Caramujo. Quem fica em casa é caramujo. Muito legal, gente. Bom, em 1990, ela fez Pantanal. Ela fez a Generosa, né? Em 1990, ela fez Pantanal, Generosa. E em 2010, ela fez uma pequena participação na novela Tititi com Madame D'Angelo. Ela mesma, né? Então, tá aqui os trabalhos de Katia D'Angelo, né? E, bom, esses foram alguns trabalhos dela. Ela fez alguns no cinema também, né? Então, vamos lá? Pra me despedir de vocês. E esses foram alguns trabalhos, gente, de Katia D'Angelo, né? Começou muito jovem também, né? E bonita também, né? Enfim, tá sumida da televisão. Tem alguns atores que fazem falta na televisão, né? Enfim, se você gostou desse quadro e deste vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Acione o sininho. Não se esqueça de acionar o sininho pra receber todos os vídeos que eu posto aqui, beleza? E deixe o seu joinha maroto, beleza? Na próxima sexta-feira, voltarei com mais um ator ou uma atriz, né? Atores em carreira, né? Que é o nome do quadro. E é isso aí, gente, ó. Beijo carinhoso pra vocês, no coração de vocês. E partiu, tá bom?